E o ciclo de quedas da Selic foi interrompido com a decisão dessa semana de manutenção de juros no Brasil. Decisão esta tomada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, instituição que tem como presidente Roberto Campos Neto, que permanece no cargo até dezembro de 2024. Além disso, falta cerca de um mês para início dos Jogos Olímpicos de 2024 e vamos te dar dicas sobre planejamento financeiro para acompanhar eventos como esses, não apenas do sofá de casa, mas presencialmente. Para tanto, eu, Sabrina Lima, especialista em portfólio e recomendação, conto com Ana Leone e Martim Iglesias, convidados sempre ilustres aqui do Investidor em Foco. Ana e Martim, como foi a semana de vocês? Tudo bem por aí? Tudo bem, né? E estamos aqui firme e fortes para falar dos assuntos da semana. É isso aí, semana foi bem corrida, mas estamos aqui. Firme e fortes, que nem a Ana falou. A gente pisca, já é sexta-feira, mas vamos lá. Então vamos começar o nosso episódio de hoje. O primeiro ponto, gente, é que depois de sete reuniões seguidas ao longo de dez meses, o Copom trouxe a taxa Selic de R$ 13,75 para 10,5% ao ano e nessa quarta decidiu pela manutenção dos juros nesse patamar de 10,5%, uma decisão que já era esperada pelo mercado. Martim, queria que você contasse para a gente, para quem está nos acompanhando, por que esse ciclo de queda de juros foi interrompido nesse momento? Pois é. Antes de mais nada, só lembrar que quando começou o ciclo de queda, lá em agosto do ano passado, as expectativas eram que a taxa Selic chegasse em níveis mais baixos, né? A gente falava de níveis perto de 8, tinha gente dizendo abaixo, né? 8,5 ou sei lá, 9. A nossa projeção vai ser perto de 9, mas tinha gente falando que podia vir abaixo disso, né? Aconteceram algumas coisas, né? E particularmente agora, mais recentemente, tivemos a mudança na percepção sobre o momento do início de corte dos juros nos Estados Unidos, que certamente interfere, né? Quer dizer, com mais juros lá nos Estados Unidos, aquilo que se esperava, né? E com uma incerteza sobre o momento do início do corte, fica mais difícil ou mais limitado a amplificar ou fazer maiores cortes por aqui. Mas não é só isso, né? Tivemos também um aumento de pressões inflacionárias mais recentemente, de alguma forma, alguns números mais recentes sinalizam uma alta na inflação e com algumas preocupações relevantes, né? Tem uma preocupação de como esse câmbio, que está em um patamar bastante mais elevado, não pode impactar a inflação nos próximos meses, tem alguma preocupação também em relação a alimentos, né? Particularmente alimentos in natura, né? Que podem ser afetados também. Então, a possibilidade de uma inflação é maior. É também reforçada por um nível de atividade bem mais forte do que se esperava, né? Tem que lembrar que a gente começou com projeções do PIB, sei lá, perto de 1,5, né? O mercado trabalhava com isso. Hoje, todo mundo está trabalhando acima de 2% nessa casa, né? Então, vemos uma economia forte, você vê um mercado de trabalho forte, você vê algumas pressões inflacionárias aparecendo e tem essa incerteza sobre os juros no exterior, né? Então, a decisão foi tomada basicamente por isso, né? Se visou, portanto, o corte, eventualmente, a depender do andamento das coisas, talvez possa ser retomado no ciclo de corte, não é a nossa projeção, né? A nossa projeção é que a base é de que termina agora esse ano com 10,5 e no ano que vem com 10,5 também. Mas, eventualmente, a depender do andamento dessas variáveis que eu acabei de falar, juros lá fora, né? E atividade aqui, que pode se refletir em inflação, a depender do andamento de tudo isso, quem sabe não pode vir a ser retomado em algum momento o ciclo de corte de juros. No fim das contas, o ciclo não foi tão forte, né? De 13,75 para 10,5 foi um dos menores ciclos de corte de juros que a gente viu nos últimos tempos. Foi um momento onde o Brasil viveu alguma volatilidade, os mercados sofreram, não teve um movimento de risco, de ativos de risco se valorizando, né? Pelo contrário, a gente teve até, mais recentemente, queda em alguns índices importantes, né? Como o índice Bovespa, a alta do dólar, né? Então, vamos ver. Para o investidor, o que tem é que a Selic continua com um patamar interessante, apresentando juros reais em relação à inflação, que são importantes. Se a gente pensa uma inflação perto de 4, com Selic 10,5, na média do ano vai ser acima disso, 11 e tanto, provavelmente, vai ter um ganho real importante. Por outro lado, os outros ativos de risco, de fato, não andaram, não evoluíram como seria de esperar dentro de um ciclo de corte de juros. Vamos ver os próximos passos. Pode ser um momento no qual dá para começar uma diversificação de uma forma tranquila, né? Dado que o colchão, o base, que é o CDI, que reflete também a Selic, está em patamares interessantes. Então, o investidor pode pensar com calma, ir avaliando oportunidades quando forem surgindo e montando alguma carteira com nível de diversificação melhor. Claríssimo, Martim, claríssimo. E você até trouxe um pouco para a gente, então, o que isso representa para o investidor, né? Essa manutenção de juros agora e por mais alguns meses nesse patamar. Queria trazer a Ana para a conversa, para a gente pensar, Ana, um pouco nessa ótica do planejamento financeiro, né? Porque a gente sabe que os juros, de certa forma, podem ser traduzidos como custo do dinheiro. É para repensar alguma coisa agora com essa mudança, com essa parada de cortes? O que você pode trazer para a gente sobre isso? O Martim já trouxe uma coisa muito interessante que mostra que isso foi gradual e já dá, inclusive, a perspectiva de vocês aí até o final do ano. Todo planejamento, ele tem que ser pensado muito mais para o médio e longo prazo. Ou seja, ele é uma definição mais estratégica do que a gente faz com os nossos recursos financeiros. E a gente tem que ter ações táticas a depender do cenário. Ou seja, aquelas mudanças ali, aquele refino, né? Aquele ajuste fino em algumas coisas. Porém, a gente aqui no Investidor em Foco já fala algumas semanas desse mesmo cenário. Então, eu acho que o cuidado, né? Dentro do planejamento é sempre pensar nesse planejamento em longo prazo. Tomar cuidado para também não ficar movimentando muito. fugindo do que foi pensado e dos objetivos que se tem de médio e longo prazo. Porque a gente tem que pensar o planejamento dessa forma. Então, é claro que a gente também tem que pensar quando a gente vê uma taxa de juros, seja em que patamar for, que a gente tem o lado investidor e a gente tem o lado também tomador. E muitas vezes as pessoas podem ter nesse outro lado algum descuido. Então, a gente tem que olhar também, como você bem disse, a gente está falando do custo do dinheiro. Então, isso serve para as oportunidades de investimento que se tem. E a gente também tem que ter um olhar bastante atento aí sobre como andam os nossos gastos, como andam os nossos financiamentos ou as dívidas, porque isso também impacta, né? A gente fala bastante aqui de investimento, mas a gente também tem que olhar. Só que se o planejamento for pensar de uma maneira bem estruturada e bem estratégica, ele se blinda um pouco nesses movimentos que sejam pontuais. É óbvio que a gente está falando de uma interrupção aí de um movimento que vinha acontecendo pelo COPOM, mas eu acho que sempre o olhar tem que ser para os próprios objetivos, se esses objetivos ainda estão espelhados no planejamento, e se esse planejamento olha sempre para o médio e longo prazo. E a gente também tem dado bastante pílulas aqui, né? Dessas projeções, vocês aí do Itaú têm projeções que dão esse norte muito interessante para o investidor saber guiar bem o planejamento deles. Ótimo, perfeito, claríssimo, Ana. E aí a gente está falando, né, pessoal, dessa decisão que foi tomada pelo Banco Central na reunião do Comitê de Política Monetária, que acontece a cada 45 dias. E aí aproveitando esse assunto do Banco Central, a gente tem a lei de autonomia dessa instituição, que veio lá de fevereiro de 2021, e ela garantiu, né, mandatos fixos ao presidente e aos diretores num formato intercalado para um mandato de quatro anos com direito a uma recondução. O atual presidente do Banco Central, né, já mencionamos aqui várias vezes, o Roberto Campos Neto, ele permanece, então, no cargo até dezembro de 2024. E a sua eventual substituição tem sido realmente um assunto que o mercado está bastante atento. E aqui, Ana, assim, por vezes, quando a gente traz esses assuntos, a gente precisa entender que o nosso público talvez escute falar muito de Banco Central, ouve falar sobre isso, mas não tem muito claro o papel da autarquia. Então, te convidando aqui, né, a contribuir voltando ao básico para a gente, você poderia trazer, assim, o papel do Banco Central, o porquê dessa figura do presidente ser tão importante? O que a gente pode falar sobre isso? Primeiro que, quando a gente olha o Banco Central, a gente está falando de uma autarquia importante, né, a gente está falando de um regulador e que o Banco Central tem vários papéis. E aí existem alguns papéis importantes. O primeiro deles é manter a estabilidade de preços. Então, manter a inflação sob controle ao redor das metas que são definidas, né, pelo Conselho Monetário Nacional, é um objetivo fundamental aí do Banco Central. Além disso, como eu citei, tem a questão da estabilidade dos preços. Por quê? Porque quando a gente preserva o valor do dinheiro, a gente está mantendo o poder de compra da nossa moeda. Então, esse também é um papel importante do Banco Central. E aí, para alcançar esse objetivo, dessa estabilidade de preços, e aí fazer essa estrutura, o que ele se usa? Ele se usa da política monetária que tanto a gente ouve falar. E essa política, ela se refere justamente às ações que o Banco Central tem que fazer para conduzir essas iniciativas que visam aí afetar o custo do dinheiro e manter a qualidade da economia. Então, basicamente isso. Então, a política monetária, ela tem esse objetivo, que é aí manter a inflação sob controle, manter os preços estáveis e fazer com que a gente tenha um poder de compra mantido. Uma outra coisa, um outro papel importante do Banco Central é a missão que ele tem de assegurar que o sistema financeiro seja sólido e seja eficiente. Seja sólido porque gere capital suficiente para arcar com os compromissos, é isso que o mercado, o sistema financeiro precisa ser, e ele precisa ser bastante eficiente. O Banco Central também, ele detém as contas mais importantes do governo e o depósito das reservas internacionais do país. É um outro papel também que o BTC tem. E as instituições financeiras precisam manter contas no BTC também. Então, é como se o Banco Central, os bancos fossem clientes, entre aspas, do Banco Central também. Então, essas contas, elas são monitoradas para que as transações financeiras aconteçam com fluidez e que as próprias contas também fechem com saldo redondinho aí no dia. Então, esse também é um papel aí do Banco Central. E ele também, ele gerencia o meio circulante, que nada mais é do que garantir para a população o fornecimento adequado do dinheiro em espécie. Quando a gente fala em espécie, é tão esquisito, porque hoje o dinheiro é tudo digital, tudo eletrônico, mas essa também é uma das atribuições aí. E uma coisa interessante, você mesmo citou aí essa questão da autonomia, que ela se dá de uma maneira interessante, isso foi algo conquistado recentemente, como você bem colocou. O Campos Neto é o primeiro presidente do Banco Central que ocupa esta posição, nesta condição de autonomia. E aí, os mandatos dos diretores, como você bem disse, são mandatos de quatro anos podendo ser reconduzidos, e essa autonomia, ela acontece pelo descasamento da nomeação da diretoria com a nomeação, com o mandato do presidente da república. E a cada dois anos, os diretores, a cada ano, desculpa, dois diretores são trocados justamente para manter também uma continuidade desse processo, dessa condução de todas essas atividades, principalmente da política monetária. e também a reciclagem do presidente. Então, é uma autarquia super importante, ela tem vários papéis, como eu citei aqui, desde emitir moeda até fazer o controle, praticar a política monetária, a fim de garantir aí um equilíbrio entre inflação e poder de compra. Então, acho que esse é entre tantos papéis aí desse nosso regulador. Claríssimo, e fica bastante explícito para a gente o quanto isso é importante quando a gente pensa nessa questão de investimentos mesmo. E, Martim, assim, utilizando também de todo o seu arcabouço técnico, com a expertise de sempre em simplificar, quando esse assunto me vem, chega também a ideia da curva de Philips, assuntos relacionados a isso, como expectativas racionais, credibilidade. Queria que você explorasse um pouco desses pontos para a gente. Super legal. Então, vamos abordar um pouco como teoria econômica essa história toda. Então, primeiro, vamos falar da curva de Philips. Curva de Philips é uma equação, a gente suporta uma teoria, de que para trazer a inflação, ou fazer a inflação cair para perto da meta, daquilo que é esperado, isso pode levar a um esforço em termos de levantar juros, reduzir a atividade econômica e que pode ter impactos com o desemprego. Então, é como se existisse uma relação inversa entre uma economia aquecida com muito emprego e uma inflação que poderia ser crescente. E aí é meio que um cobertor curto, é um trade-off, porque, sei lá, é óbvio que a gente queria ter menos desemprego, mas a gente não quer ter mais inflação. Porque o desemprego, obviamente, é ruim, porque as pessoas não estão trabalhando, mas a inflação também, porque as pessoas estão perdendo o poder de compra. Então, como resolver isso? A curva de Philips mostra essa relação. Obviamente, no longo prazo, as economias podem fazer algumas coisas estruturantes, mexer basicamente no seu crescimento potencial do PIB. Mas isso é um plano, um programa de nação de longo prazo, onde você precisa mexer na produtividade, você precisa mexer na educação, você precisa mexer na capacidade de atletar novas tecnologias, na força das instituições. Então, é um plano de longo prazo mexer no PIB potencial. Não é uma coisa que você consiga fazer, muito menos, através do Banco Central. Mas no curto prazo, aí sim tem algumas coisas aí que a gente pode falar aqui. Lucas, basicamente, Robert Lucas, é um economista muito importante, Prêmio Nobel de Economia, em 1995. Ele disse que se você conseguir mexer nas expectativas da inflação, naquilo que as pessoas acreditam que será a inflação no futuro, talvez se reduza a mesma inflação sem mexer em juros e em desemprego. Então, se as pessoas passarem a acreditar que a inflação vai cair, provavelmente você terá menos reajuste de preços, menos revisões preventivas, menos demanda por aumentos de salário, para corrigir perdas, por aí vai. Então, mexer nas expectativas pode alterar, de alguma forma, a inflação real no presente, como se fosse meio reflexivo. A expectativa de que no futuro não haverá faz com que não haja tanta inflação no presente. Isso aí é baseado numa teoria muito importante, uma teoria de John Muth, que é a teoria das expectativas racionais. E que veja que interessante, essa teoria surge com a orientação de Herbert Simon, que é o primeiro economista comportamental que ganhou o prêmio Nobel. Então, veja que interessante, essa teoria das expectativas, essa teoria das expectativas, que é sobre como as pessoas enxergam as coisas, tem a sua essência nas finanças comportamentais que a gente adora tanto por aqui. Fala, você que quer comentar? Não, eu ia falar justamente isso, desde que você começou a falar, que isso é puramente comportamental. Então, imagina só, só pelo fato das pessoas se tranquilizarem ou terem uma previsibilidade, o comportamento delas conjuntamente que impactam os preços pela oferta e demanda acaba sendo controlado. Então, sempre tem um furo comportamental por trás. Claro. E nesse caso, liderado pelo orientador do trabalho que criou as expectativas racionais, que é o Simon, o primeiro laureado com o Nobel por ser alguém de economia comportamental. E aí o ponto, então, é o seguinte, como é que eu faço que as pessoas acreditem que a inflação vai cair no futuro? Como é possível mexer nas expectativas? E aí começam algumas coisas. Começa o fato de que você precisa ter reputação, você precisa ter credibilidade, e aí vai, aí entram as questões. Então, se você tem um banco central que é incrível, a possibilidade de fazer convergir a inflação no futuro aumenta sem a necessidade de subir juros. Então, quando você tem credibilidade, você consegue fazer a melhora sem pagar o preço dos juros altos e um eventual crescimento do desemprego. Então, no longo prazo, ter um banco central que é algo que ajuda muito. E certamente, quando a gente pensa na autonomia ou independência, como a gente queira chamar, ele ajuda demais nesta questão. Ajuda demais a construir reputação, ajuda demais a construir essa questão da credibilidade. É óbvio que a credibilidade não é suficiente, perdão, é óbvio que a autonomia não é suficiente para isto. Você precisa que o banco central seja capacitado, consiga ter provado que é capaz de ler os movimentos da inflação. Tem um exemplo dos Estados Unidos, agora mesmo, onde o banco central americano, particularmente o presidente Powell, errou claramente na condução da política monetária no início do ciclo inflacionário. Ficou muito tempo defendendo que aquilo era temporário, que era o carro usado que estava puxando a inflação. E aí evitou, ou não começou a subir juros no momento certo. E hoje, inclusive, uma das coisas que é possível de a gente até discutir se de alguma forma o banco central que errou, que eventualmente dá sinalizações, o banco central americano, estranhas para o mercado, não machucou um pouco a sua credibilidade, não machucou um pouquinho a sua reputação. E agora o mercado, às vezes, fica preocupado, ou não tem certeza de que ele vai fazer convergir as expectativas e, portanto, fazer convergir a inflação em si. Então, no fim das contas, o que a gente está falando aqui é de um banco central que ajuda, de alguma forma, autônomo, que ajuda a ter essa credibilidade e que ajuda, portanto, a fazer a convergência da inflação sem ter que pagar o custo do aumento dos juros. Para construir essa reputação, é importante que o banco central seja técnico, é importante que ele seja crivo, que em algum momento, então, pode exigir ser um tanto mais forte, em algum momento, para barrar um processo inflacionário. Mas, no longo prazo, certamente, isso traz uma vantagem para o país. Não é à toa que as grandes economias do mundo, as principais economias do mundo, trabalham com o banco central autônomo, um banco central independente. Isso, certamente, é algo importante que tende a ajudar, sim, no crescimento de longo prazo. Legal, Martim. Alguns comentários aqui. Primeiro, que assim, para quem está nos ouvindo, está ouvindo só a nossa voz. Mas, aqui, gente, a gente está gravando com câmera aberta. É muito legal ver o olho do Martim brilhando quando ele começa a falar de economia comportamental, traz toda essa história para a gente. E é muito interessante a gente saber, né? Como assuntos aqui, vou colocar do nosso dia a dia, tem toda a base teórica para dar sustentação e explicar muitas das coisas. Então, bem legal ver essa engrenagem toda e as peças se encaixando. Então, obrigada por isso. E tem um ponto também, assim, na última reunião do Copom, foi uma decisão dividida, né? Sem ser a dessa semana. E o mercado ficou muito apreensivo logo após o comunicado, justamente porque, assim, a gente queria entender se tinha bases técnicas para quem votou para manutenção ao invés da queda. E aí, a gente vai entendendo um pouco mais, né? Como, realmente, essa questão da credibilidade de tudo que você trouxe para a gente é importante. Então, muito legal, muito bom mesmo. Tem uma aula, né? Do Martim, assim, gratuitamente, gente. Sim, né? Opa! Estou ficando envergonhada aqui. Vocês não estão vendo a minha câmera. Se tivesse... Ele já está fundo vermelho. É verdade. É verdade. Por isso, quem está acompanhando... Isso. Quem está acompanhando e ainda, né? Sabe que tem um amigo que não acompanha Investidor em Foco, pode ter esse papel de compartilhar aí. Para que mais pessoas possam aprender com a gente também. E temos mais um assunto, gente. Paris sempre é uma boa ideia, né, pessoal? Imagina no verão. Imagina nos Jogos Olímpicos. Ana, mas assim, para a gente estar presente em eventos como esse, precisa de planejamento financeiro. Não sei se dá tempo para esse ano, já que está... Daqui um mês, né? Já começam as Olimpíadas de Paris. Mas eu queria que você trouxesse também um pouco de dica de preparação para esses gastos maiores que envolvem, né? A realização de objetivos pessoais. O que a gente pode deixar no radar, mesmo que não seja para esse, para uma próxima oportunidade? Assim, ele já tem um ponto de partida fundamental para um planejamento, que é a data para acontecer o evento. Isso já dá um norte muito grande para medir os esforços necessários para conseguir atingir o objetivo que se quer. Então, é claro que a gente está falando aí de um evento que vai começar daqui uns dias, né? Porque o tempo está passando tão rápido. Mas eu acho que ele pode servir aí de balizador para quem é fã e apaixonado pelo esporte, para se programar para outras edições ou para qualquer tipo de viagem ou para qualquer tipo de evento. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Ter uma data para acontecer, isso já dá um parâmetro e já ajuda a gente a medir os esforços necessários para atingir o objetivo. Depois, a gente sabe que é um evento internacional, nesse caso, que a gente está trazendo aqui. E o que a gente precisa pensar é que a nossa moeda, ela tem um poder de compra diferente da moeda aqui, o euro. Então, uma das coisas importantes também é começar a se planejar para se organizar financeiramente e poupar esforços financeiros para conversão para a moeda em questão aqui que a gente está falando do euro. E a outra coisa é selecionar também antecipadamente, no caso da Olimpíada, que é um evento mundial e que envolve todos os esportes, esportes dos mais diferentes tipos, modalidades, enfim, coletivos individuais, é entender também, fazer aquele roteirinho básico do que se quer acompanhar. E aí, fazer tudo com bastante antecedência, a compra dos ingressos. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele vai em todas as Olimpíadas e ele é um esportista desde sempre, os filhos são esportistas, a mulher também gosta muito de esporte. Então, a cada Olimpíada, eles programam com antecedência para levar o filho, e às vezes a filha, ou às vezes vai todo mundo, para participar dos jogos. E ele tem uma estratégia muito interessante, ele seleciona aqueles que são prioritários para ele, no caso da natação, que ele nadava de maneira profissional, e depois ele vai selecionando aqueles demais esportes que ele gostaria de acompanhar. Então, é fazer uma agenda mesmo de programação. É importante pensar bem, porque a gente está falando que não são só esses gastos, dos tickets que você tem que comprar para assistir e acompanhar o seu esporte preferido, mas a cidade como um todo, a gente estava falando aqui de oferta-demanda, de preços, de como o comportamento ou a demanda influencia os preços, a gente está falando de um evento que ele é bastante condensado em um determinado período, e isso faz com que os preços subam muito, de hospedagem, de passagem, de deslocamento. Então, esse também é um custo que precisa ser pensado. E quanto antes se pensar neles, mais planejado fica e mais eficiente vai ficar esse projeto de acompanhar os Jogos Olímpicos. Mas eu, assim, acho que é um evento muito mais do que o esporte. Ele é um evento que simboliza a nossa capacidade como seres humanos de superar os nossos limites, de nos unirmos em torno de alguma coisa que a gente queira muito. E é um período em que todo mundo para, né? E tem, acho que, um objetivo comum. Então, eu acho que uma Olimpíada, ela traz, assim, tantas coisas legais, né? Então, o legal é a gente se preparar, se planejar para que também não seja um pesadelo depois, né? As contas fiquem para trás. Que daí é a pior coisa. Eu já falei aqui, né? O que eu detesto é pagar a viagem depois que eu cheguei e ainda ter contas da viagem para pagar. Mas, talvez, seja uma forma de se organizar. Então, desde que seja bem organizado, vai valer a pena. Perfeito, perfeito. Quando a gente chega de uma viagem, a gente já quer começar a pagar a próxima, né, Ana? Não a que a gente já passou. É, porque já foi, entendeu? Já liquidei a operação. Então, aí, eu já quero fazer outra futura. Isso mesmo, isso mesmo. E, Martim, assim, pensando em investimentos, né? A gente faz o planejamento todo que a Ana colocou previamente, vamos guardar um dinheiro. O que a gente pode utilizar de instrumento? E aqui tem uma outra pergunta que eu pensei também, assim. Às vezes, as pessoas já têm uma reserva de emergência constituída o dinheiro ali com liquidez. Dá para tirar da reserva? Vem, o que você me conta disso? Eu vou começar pela segunda. Eu acho que a reserva de emergência não é para isso, principalmente porque, basicamente, é para imprevistos ou grandes oportunidades. se você tem uma data futura pré-determinada, acho que o conveniente é pensar na outra reserva, na reserva de objetivos específicos para ir pensando dentro do horizonte de tempo. Aqui, eu acho que tem... Sempre dá para falar que a gente tem que investir de uma forma diversificada no longo prazo de acordo com o perfil, né? Então, acho que esse é um ponto meio que básico, é fundamental. Mas aqui tem algumas especificidades, particularmente em relação a moedas, né? Então, de forma geral, o planejamento financeiro bem feito, ele procura diminuir a chance de você não conseguir atingir o seu objetivo, né? E aí, se seus gastos são numa moeda estrangeira, você deveria reduzir um pouco o risco de você não conseguir isso, né? Então, investimentos em moedas estrangeiras, uma diversificação internacional mais forte, em dólar ou em euro, é algo que tende a fazer sentido. A gente tem a nossa recomendação padrão com classes de ativo, sempre tem algo em moeda para diversificar, para melhorar a relação de risco e retorno, mas especificamente para isso, talvez fosse bom pensar em uma fatia um pouco maior na moeda estrangeira, porque, de fato, dessa forma, você reduz o risco. Você não reduz o risco de volatilidade dos seus investimentos. Pode até aumentar o risco da volatilidade dos seus investimentos é real, mas o fato é, você reduz o risco de não conseguir se dar bem no seu objetivo financeiro, né? De um outro conselho, eu acho que, mesmo agora, há poucos dias do início dos Jogos Olímpicos, eu acho que dá para falar um pouquinho sobre dinheiro em conta em moeda estrangeira, né? Então, isso também ajuda a reduzir o risco. Então, se a gente se a gente conseguir manter uma parte em cash, em caixa e na moeda estrangeira, isso pode ir ajudando nos gastos, né? E evitando você ficar sujeito a uma elevação do valor num horizonte mais longo de tempo, né? Então, acho que vale a pena. Você trava, portanto, a cotação do dólar na hora que você manda para uma conta corrente, nós temos aqui a Avenue, por exemplo, né? E aí, no fim das contas, você pode ir gastando em euros na medida em que os dias vão passando e você vai gastando com alimentação e por aí vai. Legal, legal, muito bom. E a Evne tem também a... Pode falar, Ana. Não, só para não deixar passar, esse ponto que o Martim traz é muito interessante. Muitas vezes, as pessoas, elas estão no caminho certo, né? Elas estão comprados na moeda que elas querem e que tem um objetivo bastante específico nesse nosso exemplo aqui, as Olimpíadas, mas as pessoas ficam um pouco desconfortáveis com a volatilidade e que isso talvez seja menos o ponto central porque o objetivo está sendo atingido. Então, o foco tem que ser tirado dessa volatilidade que a gente sabe que câmbio é uma volatilidade que sempre está presente, mas que o objetivo ali está mantido que é essa proteção na moeda em questão para o objetivo que está sendo traçado. Excelente, sim. E o Martim trouxe a Evne, aqui como parceira do Itaú e aí lembrando que lá tem também a conta agora em euro, então você pode manter, além de dólar, um saldo em euro também caso a gente esteja falando de países que usam essa moeda. Mas muito legal, excelentes dicas. Estávamos falando das Olimpíadas de Paris, fiquei curiosa, gente, é possível determinar um lugar preferido de Paris? Ana, Martim, imagino que vocês conheçam, fiquei curiosa, me contem, qual que é o lugar preferido de Paris de vocês? Eu acho Paris um lugar incrível, eu tive já a oportunidade de ir muitas vezes a trabalho e eu digo que toda vez que eu vou, espero ir muitas vezes ainda, eu desembarco e chego na cidade com o exato deslumbramento da primeira vez, então assim, eu não consigo eleger um lugar que seja legal porque eu acho tudo muito harmônico, eu acho muito charmoso e acho que tem uma atmosfera que ela vai além do que a gente vê, mas é o que a gente sente, então eu acho um lugar incrível e a última vez que eu fui eu levei a minha filha, então foi uma viagem eu e ela, então se tornou um lugar ainda mais especial para mim. Antes de te falar o meu lugar preferido, eu tenho um aqui, talvez porque eu não conheça tanto, tanto quanto a Ana, mas é uma curiosidade que eu estava em abril de 2019 no dia em que pegou fogo a Catedral de Notre Dame e inclusive eu saí de lá poucos minutos a rigor, já estava começando o incêndio quando eu saí de lá, não foi culpa minha, tá Sabrina? Fazer uma investigação. De fato, foi um aluno meu que me mandou pelo Instagram, eu coloquei uma foto, sai daí que está pegando fogo, eu já estava no hotel, mas de fato foi triste e aí deu para a cidade dava para ver o fogo de diversos pontos, inclusive do meu ponto favorito de Paris que é exatamente a vista da Torre Eiffel desde o Trocadreau, onde você tem uma vista da cidade, você vê a Torre Eiffel inteira de um jeito muito, muito bonito. Acho que é por aí, Sabrina. Que legal, achei um charme esse sotaque, Martim, eu já ia falar do Trocadreau, com todo o meu mineires aqui. Gente, você está no podcast com quem, Sabrina? só para saber. Pois é, eu não aprendo, Ana, depois de tanto tempo. Muito legal, muito legal, mas é isso. E achei interessante, Ana, porque por vezes as pessoas conhecem Paris como uma cidade romântica, para casais e tudo mais, mas é muito da atmosfera da cidade, que vai muito além só desse romantismo, mas assim, é poesia em todo canto, é incrível mesmo. Eu acho que tem uma elegância discreta que eu acho bacana, e eu acho que faz a gente também perceber o quanto preservar as cidades é algo importante, isso eu me ressinto assim, sabe, quando eu passeio pelo centro de São Paulo, por exemplo, que é um lugar lindo, que tem prédios lindos, lugares que a gente deixa passar porque está aqui muito perto da gente, mas o quanto a gente tem que cuidar do que a gente tem, que a gente também tem coisas muito bonitas, então, para mim é isso, mostrar o quanto que uma cidade, que toda cidade tem seus problemas, Paris não é diferente, mas quando a gente cuida da cidade, o quanto ela pode te devolver de alegria, cultura, de você se sentir realmente bem naquele lugar, então, eu acho que é uma cidade que é programa para quem quiser fazer o que quiser, realmente. Isso aí, isso aí, muito bom. Gente, vamos chegando ao fim, mas não antes da gente dar os nossos palpites para o top 3 da semana que vem, o que será que teremos, essa semana a gente acertou pelo menos na parte do Copom, que era mais óbvia que teríamos por aqui, mas algum palpite, gente, quais serão os nossos assuntos da próxima semana? Deixa eu falar uma coisa um pouquinho fora aqui do mundo da economia, que essas últimas semanas foram bastante importantes, mas eu queria citar que vamos ter competições importantes por aqui também, temos Copa América e Eurocopa rolando, acho que vai chamar as atenções também. Também são eventos que movimentam muito as economias, são eventos importantes e também encaixam dentro da nossa conversa de planejamento financeiro. Verdade, muito bom, muito bom. Assim, no calendário econômico da semana que vem está mais vazio mesmo, dei uma olhada aqui, temos basicamente decisão de juros no Reino Unido, é um ponto, mas como um todo, acho que os assuntos vão ir surgindo ao longo dos próximos dias também. Fechado, gente. Então, muito obrigada pela companhia de vocês, Martinha, sempre um prazer, episódio de diversão, de aprendizados, falamos das bases teóricas, econômicas, falamos de Paris, muito bom sempre ter vocês aqui, obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Pessoal, e a todos que nos acompanharam, muito obrigada pela companhia. Semana que vem estaremos de volta em mais um episódio do Investidor em Foco. Até mais, gente. Tchau, tchau.